Olá pessoal, seguindo a senda iniciada na semana passada sobre pessoas que acabam por estar encafadas num sítio contra a sua própria vontade, temos aqui o Tiago que vai pegar na sua história onde a Joana deixou a semana passada. Fiquem por aí, vão curtir. Olá Tiago. Olá. Então, tu, a semana passada esteve aqui a tua mais que tudo ou mais que muito ou mais que algo, que estava a contar-nos sobre o pério que vocês fizeram, vocês começaram a mudar peste e estavam a caminho do mais para leste possível. Sim. Sabemos agora que acabaste bem, bem, bem para leste, que dificilmente podias ter ido mais. Sim. Mas, ela temos a falar sobre, pá, todo o vosso embrólio ali no Paquistão, como tu sabes, porque tu estavas cá. Feliz e inteligente. Sim. Pá, então vocês finalmente conseguiram, felizmente conseguiram curtir o Paquistão, tiveram lá tudo e precisava. Sim, muito. E daí seguiram para a Índia, se foi, não é? Para a Índia, exato. Entraram para Lahore, imagino. Sim, Lahore. Estivemos no norte do Paquistão, também lá estiveste. Pá, fantástico, incrível, grande hospitalidade. Fomos para a Índia e, pá, lá tivemos um mês e meio na Índia e seguimos para o Bangladesh. E depois foi engraçado que nós íamos indo sempre e em todos os sítios que passamos, tínhamos uma história para contar aqui. No Bangladesh, no Mianmar, na Tailândia, estivemos na Tailândia, e depois Laos. Fizemos aquele típico percurso do sudeste. Já. Depois fizemos o caminho sempre por terra até Singapura. E em Singapura já não podíamos andar mais por terra. Nós andámos sempre para a Boleia e sempre por terra e não podíamos. Apanhamos um ferry de dois dias para a Indonésia e pronto. Fizemos os dias no ferry. Fomos para Jakarta. De Jakarta fizemos a ilha toda até Bali, onde a Joana regressa, porque como ela contou, tinha uma licença sem vencimento e a partir de aí eu vou sozinho. Que tal Jakarta? Jakarta não é muito interessante tanto que nós, pá, nós não somos tão de grandes cidades e vimos que era mesmo, mesmo muito grande. Então partimos, tivemos no Igen, tivemos mais nos vulcões, mais natureza e achamos-nos muito interessantes. E mesmo pequenas cidades é uma ilha muito interessante. E o Bali? E o Bali já ouviu opiniões dísperes? É assim, Bali não é tão bom nem tão mau como dizem. Porque tu tens a malta que diz que é incrível, é o melhor sítio do planeta e depois tens a malta que diz que é horrível, que é o sítio dos hipsters. E nós achamos-lhe pô, está-se bem. Está-se bem para eu estar aqui uns dias. Estivemos lá uns dias e depois seguimos sempre. A Joana seguiu para Portugal e eu segui sozinho. Porquê que eu segui sozinho? Porque eu queria muito, eles tinham-me despedido, por isso tinha tempo e queria muito chegar a Timor. Então fui fazendo as ilhas todas. Já era o teu objetivo de hoje em início de Timor? É assim, quando eu dizia que ia chegar à Índia, porque nós no início quando partimos dizíamos, ah vamos até à Índia, para não dizer que vamos até muito longe porque o pessoal vai dizer que somos malucos. E nós dizíamos Índia e o pessoal dizia não, não, é impossível. Agora imagina se nós téssemos Sudeste ou se téssemos Timor. Mas pá, no meu subconsciente tinha sempre a ideia que era possível lá chegar. E pronto, foteimos na Ilha das Flores que é muito, muito porreira. Há lá uma zona que é larentuca que eles ainda rezam em português, têm igrejas portuguesas, as pessoas têm nomes portugueses. Da Ilha das Flores, apanhei outro ferry para a ilha Timor, a zona este que ainda pertence à Indonésia. Pá, eu gostei tanto das ilhas depois de Bali que eu tinha visto para um mês, que eu visto aquele cidadão para um mês, e tu se quiseres mais tempo tens de renovar. E eu pensei assim, bem, deixa eu ver quanto é que isto custa por dia a multa. Pá, eu tinha visto que era tipo 7 euros, ou seja, pá, eu vou ficar isto 7 euros dá 30, 40 euros, pá, não vou perder um dia em burocracias. Fico aqui mais uns dias. Aquela mentalidade portuguesa. É um bocado a campeão, já. É, a campeão, foi a campeão. E o desenrascado, não é? E eu pensei, ah, chega à fronteira, pá, o que ia pagar a mais pela renovação, paga ali, pronto, ganho um dia que perderia de outra forma em burocracias. Pá, estava na parte de Indonésia de Timor e chega à fronteira e pensei, bem, o que mora mais confiante, porque, já sei que temos aqui um problema e posso dizer que ele nem sequer repara. Pá, ele vai a passar aquilo lá numa máquina na fronteira e aquilo começa, pip, pip, pip. E eu... Ah, não dava, tipo, era digital mesmo? Era digital, era digital. Sim, Indonésia é muito desenvolvida nessa parte. E eu, bem, problema. E ele, sir, we have a problem. E pronto, e depois chamam o colega, contei a história, o colega, contei a história, o colega, contei a história. E pá, comecei, tipo, por tudo, tipo, a dizer, ah, pois, porque roubaram-me, eu não tinha, fiquei sem dinheiro, pá, deixem-me ir, vou para Timor, já é o meu último destino, antes de ir embora, e não sei o quê. E eles, não, não, isto é um problema muito grave, vais ter que pagar muito dinheiro. E eu, pá, eu sei perfeitamente que são 7 euros por dia. E eles levam-me para a cidade mais próxima da fronteira, que é a Tambúa, pá, e falo com uma pessoa, conta a história, é que típico, falo com outra pessoa superior, conta a história outra vez, e eles dizem, olha, tu tens de pagar 20 euros por dia. E eu tinha dado, tipo, 12 euros, 12 dias a mais. E eu, sim, vais-me agora enganar, é mesmo 20 euros. Porquê? Porque, como tu sabes, e como muita gente sabe, na Ásia ainda há um bocadinho de pequena corrupção. Bem, são os moçomis, mas... Sim, mas, por exemplo, na fronteira da Tailândia com o Camboja, o visto é 30, fazes o visto na fronteira, e eles pedem 35 ou pedem de 40, e depois já estão combinados com o senhor do autocarro, e se não pagares, o senhor do autocarro vai sem ti. Pronto. E eu pensei que era isso também, que eles estavam a querer enganar. E eu, ah, vamos agora enganar. E eu, não pago. Não pago. Não pago. Pago 7 euros se quiseres. Desculpa, onde é que tinhas visto que era 7 euros? Oh pá, fiz uma busca rápida no Google. Ok. E eles, não, até mesmo 20 euros. E eu, sim, 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 enrola-me aí que eu gosto. E ele, ah pá, se não pagares vais preso. E eu, pá, é aquele bluff para te assustar, para tu pagares, para esses gais irem beber cervejas com o teu dinheiro, porque acham que os Europas estão todos ricos. E eu, olha, pronto, leva-me preso. E ele, olha, levamos mesmo. Leva-me preso. Pá, estava mesmo confiante, porque sabia mesmo que era 7 euros. Ah pá, e eles, tipo, levam-me para uma prisão, lá em Atambu. E tu ainda a pensar, isto é bluff, de certeza. Não, não. E eu, tipo, os primeiros 15 minutos, eu pensei assim, pá, eles agora vão perceber que eu não vou ceder ao bluff deles, e vêm buscar e vão dizer, pronto, só tens de pagar as 7 euros. Pá, uma hora, duas horas, três horas. E eu, pá, então isto era a hora que eles voltavam. Pá, à noite já era muito escuro, e vem um senhor e diz, olha, é mesmo 20 euros e tu tens de pagar. Mas agora já não está cá ninguém amanhã. E eu, pronto, opá, mas tipo, eu estava confortável. Porquê? Porque a minha cela era uma cela, era a primeira cela junto ao posto. Eu tinha o Wi-Fi na cela. Ok. Eles, sou vegetariano, eles traziam comida vegetariana e tinha água também. Pronto, não estava mal. Não estava a pagar. Pá, entre dormir ali, dormir na tenda, estava bem, estava confortável. Pá, no dia a seguir de manhã, eu acordo e eles dizem, pronto, então, olha, está aqui a legislação. São 20 euros. Pá, tinha mudado há algum tempo, já. Mas o que é que acontece? Como aquela legislação era mais antiga, o Google mostrou-me que tinha mais visualizações. Era a mais antiga. Ou seja, depois disso atualizou para os 20 euros. E eu, pronto, ok, ok. E, então, fomos a todos os sítios. Eu antes, quando eles me disseram isto, eu tentei dizer aquela cena de, pá, não tem dinheiro. E eu, lá, então, mas liga ao teu pai, à tua mãe, que eles, vocês são portugueses, vocês são europeus, os europeus são todos ricos. Aquelas ideias que eles têm dos europeus. E eu disse, ó pá, evitava tudo, tipo, ó pá, não, o meu pai não tem dinheiro, o meu pai é pescador. Então, a tua namorada, a minha namorada ficou chateada comigo. É pescadora também. Porque ela, porque estávamos a viajar, com Texas A Store, estávamos a viajar juntos, porque estávamos a viajar juntos, e eu disse que não queria mais beijar com ela, e ela voltou para Portugal. Ó pá, evitava tudo. E eles, não, não, nós não podemos, somos contra a corrupção, e se deixarmos ir, estamos a compactuar com isso, e não sei o quê. Pá, e da parte da tarde, já tinha dito que não tinha dinheiro, e eles, insisti para me fazerem transferências, e disse, pronto, vamos lá ao banco, vou a vontade de dinheiro, e não sei o quê. Pá, vou a todos os bancos, todos os multibancos, e nenhum dá o meu cartão. E eles, pá, pensaram, olha, este gajo não deve ter mesmo dinheiro, está a ver se consegue fugir. Mas não dava, não era reconhecido? Ó pá, não dava. Ó pá, já tinha acontecido antes, porque eu tinha Mastercard, não tinha Visa, o cartão, e imagina, só dava em alguns multibancos. E eu pensei, pá, não dá neste, vai dar no seguinte ou no seguinte, mas não deu nenhum. Nós fomos a todos os multibancos lá da Tambua. E eles não pensavam que estavas a bater o coro? E eles achavam que eu queria fugir. Pá, mas também não fazia sentido, porque eu não tinha passaporte, mas era o que eles pensavam. Tanto que quando nós voltamos, imagina, eu estava na prisão, no dia anterior, mas tipo, pá, era muito soft, eu vinha cá para fora, ele tinha um pato, e eu falava com eles, pá, num segundo dia, eles ficaram mesmo chateados, acharam que eu queria fugir, então deram uma garrafa, para, se de noite eu quisesse urinar, para urinar na garrafa. pá, e eu mesmo chateado, pá, estás-me a tratar com nenhum animal, pega na garrafa e manda a garrafa. Tu és solo. Mandei, e eles ficaram mesmo, mesmo muito chateados. Eu acho que eles já não me bateram, porque sou europeu, sou branco. Mas, então, eles acham que tu vais, podes fugir, dão-te uma garrafa, e tu, pá, caralho. Ó pá, porque eu estava-lhes a dizer que estava a falar a verdade, que o cartão não estava a dar. Isto é meio, isso é meio balls of steel, e ao mesmo tempo, ó pá, não, porque, imagina, estás a falar a verdade, não é? E a partir do momento que ele diz, não, não, tu és um mentiroso e toma aqui a garrafa, tu não tens dinheiro, queres é fugir. Pá, eu, se precisas-me a chamar a mentiroso, não estou a curtir. E que tinha sido mentiroso antes, porque dizia que não tinha dinheiro, mas ok. Pá, e fiz assim à garrafa, mandei lá para fora, e eles ficaram mesmo chateados. Pá, no dia a seguir, tipo, mostrei-lhes, olha, vou transferir para o Western Union, vamos levantar dinheiro, eles nem sabiam o que é que era, pá, transfiram a minha conta para aqui, conseguimos ir a um balcão, há aqui este e este balcão em Itambuá, podemos ir lá levantar. Pá, eles mostram aquilo a toda a gente, já, conhecendo este balcão. Vamos lá, fomos ao primeiro, também não deu, não se percebeu porquê. Vamos ao segundo, já deu, pá, parte da tarde, a preencher as papeladas todas, já era amigo deles, já, 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 já sabiam que eu ia pagar. Pá, um massa de notas, tipo, 200 euros, no equivalente, na moeda, na moeda deles, eram mesmo muitas notas. Já éramos amigos, já brincávamos, já, eles já iam comprar comida para mim, e, pá, pago, e, e curioso, só me lembrei disto depois quando cheguei a Timor, que eles nunca me deram recibo nenhum. Eu ia te perguntar. Nunca me deram recibo nenhum, e, mas só me lembrei disto em Timor, e, e depois pago, e olho para o relógio, são 4 e, tipo, 30. E eu perguntei, olha, que horas é que fecha a fronteira de Timor? E eles, pá, às 5, tu hoje já não consegues ir, tens que ir para um hotel. E eu, e, vou, tipo, tinha o Wi-Fi, começo a ver, e eu, tipo, opa, aquele não é turístico, é tão boa, é tão boa, e começo a ver, e era, tipo, 15 euros, 20 euros, um hotel, tipo, 30 euros, e eu, tipo, olha, vou ter com o chefe, e digo, olha, o que é que tu achas de eu ficar aqui mais uma noite? Opa, tipo, começa toda a esquadra a rir, tipo, estes portugueses não batem bem. E eu, opa, se quiseres podes ficar, nós não te fechamos a cela. Então pronto, fiquei lá mais uma noite, preso voluntário, depois era mesmo engraçado, a cama tinha, tipo, uns padrões, então metia assim a câmara e falava com ela e ela não percebia e depois... Mas porquê? Porque tinhas medo que ela ficasse preocupada? Não, queria-lhe só contar-se quando já estivesse liberto, mesmo liberto em timor. Mas eu fiz aquilo que nós fazemos no Instagram, que é, eu culo na minha colcha e depois, se eu puxasse assim mais um bocadinho, ia ser... As grátis. As grátis. E pronto, e pedi-me lá dormir, eles riram-se imenso e no dia a seguir de manhã levaram-me à fronteira, pá, sem problema nenhum, abracinho, já nos dá um abraço, já quase demos um abraço de grupo, pá, vou para Timor, ok? E pensei, pronto, já acabou aqui a história. Pá, estou em Timor, estive, fui a todos os distritos de Timor, Liquiçá, Dili. Qual o tamanho mais ou menos de Timor, em comparado com Portugal? Ó pá, não sei precisar geograficamente, mas... Está muito maior, é muito mais pequeno? Não, é mais pequeno, é mais pequeno. Sim, mas, imagina, eu vou para Dili, depois, pá, eu queria ir aos distritos todos, então, passo por Malbice, boa Sáme, que é a capital de um distrito, chega Suá, que é a capital de um distrito, e pensei assim, bem, eu agora quero ir para um sítio que é bastante conhecido, que é a Bobonar, pá, e tinha duas alternativas, uma estrada, que tinha o amarelo no Google Maps, e uma estrada branca, eu pensei, pá, boa a boleia, aquilo tinha lá aldeiazinhas, e não há estrada, é mais giro, montanhas, menos turístico, pá, eu ando 20 km, e o tipo, o Anguna, que é tipo, imagina, carros das obras, caminhos das obras, que me está para dar a boleia, para, e diz, olha, daqui para frente já não passam carros, nem sequer tens estrada, não tens pessoas, nada, e eu, está bem, claro que vai aparecer alguém que me vai dar a boleia, então começa a andar, pá, um quilômetro, dois, três, não vejo nada, nem pessoas, nem nada, pá, estradas de terra batida, pá, vejo uma aldeia, e eles dizem, pá, esquece, tipo, isto são aldeias, agricultores, eles nem sequer vão de uma aldeia para a outra, no limite, pegam na moto e vão de uma aldeia para a outra, e mesmo assim, esta estrada, não conseguem duas pessoas numa moto, pá, e eu pensei assim, pá, estou a fudido, estou a fudido, porque tipo, faltam 60 quilómetros, e eu ou ando 30 para trás, porque já tinha andado tipo 10, mais os 20 que me deram boleia, ou faço este 60 a pé, e opá, e eu pensei assim, bem, como é que eu vou fazer isto na minha cabeça para isto ser uma cena fixe, e eu pensei, pá, há ué malta que paga para fazer trackings de 3 dias, e pagam imenso e com guia, e pensei, bem, Tiago, pá, tu tens uma sorte no Caraças, estás aqui num país incrível, era muito bonito mesmo, pá, tens a oportunidade de fazer um trekking, tipo 3 dias a caminhar, pá, dormia, imagina, dormia em casa dele. E não andaste então? Hã? E fizeste o vídeo? Sim. Ok. Sempre a caminhar, sempre a caminhar. Tá, tá, tá. E aparecendo, e pá, para manter minhas? Aparecia tipo, pessoas que diziam, ah, posso estar a boleia, mas tipo, é só um quilómetro, e eu, opá, pronto, ao menos vou dizer que fiz isto tudo a pé, ah, deixa estar, não sei o quê. Depois houve um senhor que me convidou para dormir em casa dele, e eu, ah, olha, obrigado. Então era uma casa que não tinha portas e janelas, no sentido que tinha as portas e as janelas, mas não tinha as portas e as janelas, percebes? Sim. Era só a forma. E a comunicação era? Opá, eu já tinha aprendido umas palavras de tetum, que é a língua que eles falam, e os mais velhos falam, dão uns toques no português. E pronto, opá, e era tipo uma casa mesmo pobre, opá, mas foi mesmo um giro de, tipo, eles estavam mesmo felizes, estavam mesmo felizes, e tipo, foi muito porreiro. Opá, no dia a seguir continuo a caminhar, isso foram três dias, um dia ali outra vez, opá, há uma ilha que é mesmo muito conhecida, eles, para eles a sagrada, que é Jaco, e eu queria ir até Jaco, então atravessi a ilha toda, que é uma ilha que ninguém pode pornoitar lá, então vais lá visitar a ilha e voltas ao fim do dia, opá, e eu a vir, tinha visto que havia capitais distrito que eu não tinha, que eu não tinha estado, que era, passas em Los Paus, e a seguir tens, Viqueque. Pá, e eu pensei, bem, os capitais distrito, isto aqui não vai haver problemas, então faz a mesma coisa, pá, 20, 30 quilómetros à boleia, pá, paro num cruzamento que me deixam, a Anguna, que me montava da boleia, vai para a esquerda, e diz, olha, tu queres ir para a direita? Segue por aí. Pá, estavam lá um pessoal de umas obras, e não sei o que, param as obras para falar contigo, e tiveram lá comigo, e disse, pá, olha, tipo, tu não vais ter muita sorte, porque é Páscoa, era a altura da Páscoa, e o pessoal aqui, segue mesmo à regra, aquela questão de não trabalhar, por isso, o pessoal das Angunas não trabalha, pá, não vai haver ninguém a deslocar-se, porque não vão trabalhar, e mesmo assim, são pouquíssimas as pessoas que o fazem, pá, tu tenta amanhã, pedires boleia, hoje podes ficar aqui, e, mas não vais ter muita sorte. Pá, e depois uma cena que eu achei curioso, quando andava nas montanhas, é que, imagina, tu vias aldeias com 15 pessoas, 20 pessoas, e vias tipo 100 campas, do genocídio da Indonésia, e depois, era super curioso, passava lá um Indonésia, e eles faziam grande festa, ok, não, 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 nas montanhas, mas no país todo, sempre que um Indonésia era, pronto, olha, somos irmãos, pá, e eu perguntei-lhes várias vezes, tipo, estes gajos mataram as vossas famílias, tipo, um terço da vossa polícia foi morta por estes gajos, e vocês, porque eu tinha um preconceito histórico com os Indonésias, e eles, não, não, isso é passado, tipo, eles são muito católicos, é um dos países mais católicos do mundo, e com a maior porcentagem de católicos, e eles diziam, então, se Deus nos ensina a perdoar, nós também perdoamos, e eu meti-me um bocado em perspectiva de, pá, porra, nós aqui em Portugal já tínhamos por política, por futebol, o pessoal de Braga não se está com o pessoal de Guimarães, e estes gajos conseguem perdoar pessoas que mataram a própria família, achei muito curioso neles. Eu senti-me um bocado, bastante, em África, nas ex-colónias, tipo, eu passava, eu acho que tanto o processo de colonização como descolonização, teve de ser ideal, claro, assim, eu não sentia qualquer tipo de desamor, mas quando tu ias, agora um parênteses, ver um monumento português, porque nós fazemos sempre isso, não é, quando vamos a um sítio, tu não sentes ali uma ambivalência, no sentido de, isto é fixe, ver uma ancestralidade portuguesa, mas por outro lado não é porreiro? Depende qual monumento é, pá, por exemplo, na Namíbia, tem lá uma cópia de um mar que deixou lá de Iocão, quando eles passaram lá, pá, e nesse aspecto até é fixe, porque não representa nada, senão, o, pá, assim, o viajar, não é, tipo, uma grande casa que outrora era a vila às craves, nem nada, essas cenas, mas, não sei, acho que tanto ver um bocado a história como a própria história, por mais que eu não curta, não sinto, tipo, Portugal, não, isso não. Sim, a minha era mais no sentido de, pá, fixe, um monumento português, bem antigo, tão longe de Portugal, mas por outro lado, pá, quem construiu isto, ou isto foi apoio à escravatura, ou, percebes, há sempre, pá, estou a ver uma coisa que curto, mas foi suportada por outra coisa que eu não curto. Eu percebo essa ambivalência, e eu sinto isso, ok, percebo-me talvez melhor o que quer dizer, por exemplo, a arquitetura colonial, é uma cena que eu gosto, acho bonita, estás a ver? Já. No entanto, Como é que aquilo foi construído? Metade do termo arquitetura colonial, é colonial, portanto, há uma certa ambivalência. Na verdade é a acessão da palavra. Sim, e, pá, e sim, sinto-me um bocado essa, é estranho, sim, vejo algo que é bonito, e que me agrada, agrada-me à vista, mas ao mesmo tempo sei, que não foi assim tão fixe, porque se calhar provavelmente foi construído para uma data de escraves, e assim, e assim. E então, eu estava a fazer entre as duas capitais de distrito, que era Los Paulos e Viqueque, que também, no Meps, também era amarelo, ou seja, eu dizia que também era, também era uma, pá, uma estrada mais movimentada, pá, eu ando 20 quilómetros, para a Anguna, parava mesmo ali, pá, três horas, não para ninguém. Eu começo a andar, 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 pá, e eu já estava, tipo, mesmo desesperado, porque tipo, não havia carros a passar, não há motas, tipo, eu perguntava às pessoas, mas tipo, vocês não se deslogam, não vão para outras aldeias, e eles, pá, não, tipo, nós vivemos aqui, aqui é a nossa agricultura, nós não temos o conceito de ir trabalhar para outros sítios, pá, vivemos aqui. E eu, ok, continuo a andar. Pá, uma altura que fiquei mesmo desesperado, tipo, pá, foi a primeira vez, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer, tipo, estou aqui a andar, com 20 quilos às costas, porque é com mala. Claro. Pá, e entretanto, conheci lá um padre, que diz, pá, caminhar mais 10, até à próxima cidade, que era a cidade onde eu dormia, o sítio onde eu dormia, a aldeia dita, era Eleomar. Pá, isto é engraçado, que eles são tão católicos, que todos os jovens estavam a construir, tipo, uma gruta para a Virgem Maria. Então, pronto, eu também fui lá ajudar, a construir a gruta, mas eles passaram 3 meses do verão deles, todas as horas livres, a construir aquilo. Eles são mesmo devotos. Pá, pronto, durmo lá com eles, não vesti à noite, a filmar-me com as roupas do padre, e não sei o quê. Pá, caminho, ele leva-me 10 quilómetros no dia a seguir, caminho mais 10, pá, chega a Biqueca, depois, tipo, em Timor, tu achas que tens dois dias para ver os sítios, passadas duas horas já viste tudo, mozas e tudo, porque os sítios são muito pequenos, não é? Não vive lá muita gente. Pá, continuei, fiz tudo, Timor, Dili, e depois pensei, espera lá, já só me falta um distrito, que é Oekusi, que foi o sítio onde originalmente os portugueses chegaram, o primeiro sítio. Só que Oekusi é um enclave, tu tens que entrar, outra vez, na Indonésia, outra vez, em Timor. Pá, ao mesmo tempo, estava tão cansado de andar a pé, que marquei o meu voo para regressar, porque durante algum tempo, a minha ideia foi, já estou tão perto da Austrália, vou até a Austrália. Pera, aquela cena de sentido. Pronto, chega Dili, é mesmo perto, e barato, chega Dili, marco o voo para Portugal, marco de Kupang, que é o lado indonésio da ilha, de Timor, porque é metade o preço, e pensei, bem, fica em caminho, vou a Oekusi, e depois sigo para a Indonésia, para a cidade de Kupang. Pá, saio, vou até a fronteira, entro outra vez na Indonésia, sem stress, pá, saio para a Boleia, há um barco também que liga os dois sítios, mas dura um dia, pá, com os 20 dólares, e fui à Boleia. Pá, chego à fronteira entre a Indonésia, para entrar outra vez, num enclave português, timorense, de Oekusi, pá, e toda a gente, tipo, ah, não é normal, já não vai pouca gente a Timor, imagina um enclave, que é no meio, rodeado por terras indonésias, pá, do lado da Indonésia, toda a gente a ver o meu passaporte, onde é que eu tinha estado, um português, não sei o quê, de onde é que vens, de onde é que é a tua história, aquela cena, tens de contar a tua história, e tu viajas em toda a gente. E pronto, e eles, veem todos o meu passaporte, pá, e 10 gajos, eu pego o meu passaporte, vou ao Timor, ao lado do Timor, carimbam-me, pá, entretanto, tipo, já faltava dois dias para o meu avô, e eu marquei o meu avô, porque era o, pá, uma das razões para eu voltar, era o aniversário da minha sobrinha, que fazia anos, eu queria aparecer de surpresa a toda a gente, e pronto, então, pá, falam dois dias, tinha conseguido o surf em Kupang, pronto, hora de sair de Oikussi, vou passar outra vez para a Indonésia, e apanho o avô, pá, chega à fronteira, e o guarda, começa a ver o meu passaporte, sai da parte de Timor, e vou entrar outra vez na Indonésia, e ele começa a olhar para o meu passaporte, e eu pensei, bem, isto deve ser alguma coisa que ficou mal resolvida do outro lado, porque ele esteve meia hora a desfolhar para trás e para a frente, para trás e para a frente, e eu, bem, não estou a perceber, pá, e tanto que eu não estava a perceber, que eu, tipo, já queria tirar o passaporte na mão, porque, tipo, achava que aquilo estava a ser par, porque eu não estava a perceber o que ele estava a fazer aquilo, e o gajo diz, aquela mítica palavra, mister, que eles tratam-nos por mister, we have a problem, ah, não, pá, o que é que aconteceu? quando eu saí da Indonésia, para entrar em um ecossi, toda a gente viu o meu passaporte, mas ninguém se lembrou de o carimbar, caramba, e há, e, tipo, imagina, se é tão boa, é, tipo, uma unidade central de imigração, que as pessoas eram polidas, falavam inglês, pá, ali não, ali, tipo, estava a falar com o homem rude, que me queria que passe-se a bater, porque, tipo, o gajo já me queria quase alisimar, porque ele não conseguia comunicar o que é que estava a passar, e eu não estava a perceber, e, e depois, tipo, liga para outro gajo, veio um gajo, tipo, que era supostamente o superior dele, pá, veio o gajo de moto, espera lá uma hora, o gajo lá me explicou, pá, tens um problema muito sério, porque tu saíste ilegalmente do país, tu não tens o passaporte, como é que tu queres entrar no país, se tu não saíste? E ele disse, também mesmo sério, tipo, enquanto, eu gajo, eu contei-lhe a minha história anterior, e o gajo disse, olha, enquanto o overstay, tens de ficar a tempo a mais, pá, pagas uma multa, e não há problema nenhum, aqui já entra no âmbito penal, tu cometeste um crime, saíste ilegal do país, e eu, foda-se, e depois pensei, pá, quanto tempo é que achas que isto pode, pode-se resolver? E ele, pá, não sei, mas menos de um mês, não dá, e eu disse, olha, já tenho o meu voo, a minha sobrinha faz antes daqui a dois dias, eu tenho que ir, pá, enquanto eu estive preso, sabia que se pagasse, estava, estive sempre calmo, porque se pagasse, pá, podia bazar, ali não, pois, ali sabia que estava, estava mesmo fadido, e, pá, chamam o outro guarda, que já vem, ou, principalmente o outro superior, mas, tipo, não era o superior, era, imagina, o secretário, o secretário a seguir, era, tipo, tudo do mesmo posto, pá, passado meia hora, vem ele de carro, conta-lhe outra vez a história, e ele, pá, eu espero que ele me trouxesse uma solução, e eu disse, mister, we have a problem, e eu foda-se esta palavra outra vez, sempre. Ó pá, e, outra vez, até que veio um gajo da Tambua, que era, tipo, a secção central, conta a história, outra vez, como sempre, um gajo tem que contar a história mil vezes, pá, expliquei, disse, olha, a minha sobrinha faz anos, já estava, tipo, quase a chorar, estava mesmo, pá, nervoso, acho que foi, tipo, a vez da viagem que fiquei mais nervoso, tenho o voo marcado, foi caro, tenho que ir para Kupang, e ele disse, não, não, pá, tu tens que ir para a Tambua outra vez, que já era para Adalões, que era, tipo, e eu disse, olha, por favor, liga aos teus chefes, explica a situação, pá, em Tambua eles conhecem, a mim não sei o quê, e ele, tipo, liga aos chefes, e o chef, tipo, fala qualquer coisa, que obviamente eu não percebi, e ele diz, passa o telefone, e o gajo passa-me o telefone, e ele diz, Tiago, e ele, sim, e ele, pôr cheese guy, tipo de género, só me metes em trabalho, e eu disse, oh, please, understand me, por favor, percebe-me, pá, eu tenho o aniversário da minha sobrinha, eu tenho que ir, eu não posso ir preso, e ele, opá, deixa-me falar outra vez com outro rapaz, e eu passei o telefone, e ele diz assim, olha, e esse senhor que eu falei, sempre foi mesmo muito rude comigo, quando eu estive a Tambua, ele disse, olha, eu estive a falar, com o meu colega, e o meu colega diz que, ele acha que se esqueceu de carimbar o teu passaporte, quando tu saíste, de género, pá, vou-te safar, e vou dizer que foi ele, e eu, ei, o tanque, o tanque, e ele, pá, não me agradeço a Jaca, vou ver se ele se esquece eu mesmo, de género, calma, que isto não é assim tão garantido, pá, de repente, tipo, estou sentado cá fora, e eu-se numa sala, tu, o carimbo, estás a ver, e eu, estás a ver, tipo, mil quilos mais, e há uma de um lado mais leve, e o gajo, depois, depois, pá, dá-me o passaporte, e diz, pá, era pessoal mais bruto, menos literado, e o gajo diz, pá, isto foi um grande favor, acho que, olha, podias dar um maço de tabaco aqui ao nosso colega, e eu pensei, pá, não fizeste nada, foi o gajo do telefone disse para fazeres isto, e, pá, já estava mesmo cansado, e psicologicamente estava mesmo em baixo, e eu disse, pá, mas eu não fumo, e ele, pá, quem diz maço de tabaco, diz dinheiro para o comprar, e eu, ah, está bem, pá, e tipo, na carteira tinha 5 dólares e 22, porque já no meu tempo estava muito, era só em timor aqueles dólares, pá, e eu, na minha, não sei se eu vou passar cá os 5 dólares, e ele, olha, o meu colega fuma mesmo muito, oh, não, ok, opá, e eu não curto nada, nunca tinha compactuado com esta merda, e, pá, deixei lá 20 dólares, nem quis dar a ele, pôs-lhe em cima da mesa, e pronto, fui para Copang, voei para Portugal, tipo, alta sensação de liberdade, e, pá, cheguei a Portugal, não disse a ninguém, só a Joana é que sabia que eu tinha voado, pá, vou para a Sobertovoga, onde eu vivo, vivemos perto, era a aniversária da minha sobrinha, tipo, toda a gente lá, uma festa, pá, e eu apareço de surpresa, e a minha sobrinha diz, Tiago, dá-me um abraço, tio, e depois diz, ok, chá, vou brincar com as minhas amigas, e que não me morrestes, eu vim de propósito, e tu vai estar contigo, e tu vasos me enxas, e pronto, e foi assim, altamente, obrigado, dizem a pessoal em casa, onde é que vos podem encontrar online, sim, pá, Facebook, Instagram, agora está toda a gente mais no Instagram, Parti para Ficar, é a página, e pronto, vamos pôr em algum conteúdo, quando nos apetece, nem sempre, mas sim, Parti para Ficar. Ok, quanto a mim, podem seguir as minhas próprias aventuras no Instagram, em Pedro on the Road, podem também comprar os meus livros, já mostrei isto, já, não mostrei isto há várias episódios seguidos, mas, isto é um livro sobre uma viagem, que eu fiz de Panamá a México, a Buleia, 10 mil quilómetros, e, está para sair, portanto, podem comprá-lo em vagolivro.pt, acho mesmo que é o meu melhor livro até agora, portanto, ainda por cima, aceleram um outro livro qualquer e curtiram, vão adorar este, espero eu. Se curtem a metamorfose e querem continuar a ouvir, podem contribuir para a sustentabilidade da mesma em patreon.com barra metamorfose ambulante. Adios! Parabéns!